Olá, turma do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de geografia, a nossa segunda aula. Gostaria que neste momento todos pegassem seus livros, abrisse na página 38 e 39 e vamos acompanhar a aula de hoje comigo. Nós vamos continuar falando sobre os meios de orientação, continuando o capítulo 2, o orientar-se, e nós vamos estudar um pouco hoje sobre orientação artificial. Então, nós temos aí o cenário 3, quando o céu se esconde, o que fazer neste momento? Então, acompanha aí a leitura comigo. Como vimos anteriormente, podemos nos orientar utilizando simplesmente referenciais como elementos da paisagem, usar o conhecido, a exemplo, nós temos o sol e as estrelas. Porém, em algumas situações, como numa viagem oceânica ou num dia de tempestade, quando não podemos visualizar esse elemento, o que fazer para não perder o rumo certo? Com certeza, muitos perderam a direção, tentando se deslocar sobre o espaço em momentos como esses. Outros atrasaram sua jornada, esperando que o tempo melhorasse, para que pudessem visualizar os referenciais, que eram o sol e as estrelas. Problemas como estes dificultaram durante muito tempo os deslocamentos longos e o contato de pessoas de continências diferentes. Contudo, como a credibilidade costuma vir de situações de necessidade, os seres humanos começaram, desde tempos remotos, a desenvolver instrumentos de orientação cada vez mais precisos. Então, com a necessidade que ele viu, com tudo isso, desprender a viagem, não ter contato com o professor de outro continente, esperar que o tempo melhorasse, para que eles pudessem observar os artes, que eram só as estrelas. Então, a necessidade que eles viram, eles começaram a desenvolver instrumentos de orientação cada vez mais precisos. Então, nós vamos voltar um pouco do tempo para conhecer o desenvolvimento dos instrumentos de orientação do passado até os dias atuais. Na Grécia do século I, antes de Cristo, foi desenvolvido o mais antigo instrumento de orientação que se tem conhecimento, o astrolabe. Eu creio que vocês já viram esse nome, já viram esse nome, já estudaram o professor de orientação. Então, aqui abaixo, nós temos a imagem dele, do astrolabe, e aqui é uma réplica do astrolabe medieval, que eles utilizavam nos tempos medievais. Aí está mostrando. Aqui também nós temos a imagem aqui de dois, que eles tinham vários formatos. Então, aqui está mostrando, né? Os dois tipos de astrolabe. Então, o astrolabe, ele era um instrumento que apresentava múltiplas funções. Não servia só como meio de orientação, mas ele apresentava também outras funções. E funções eram essas. Ele podia ser utilizado para medir a altura dos astros, acima do horizonte. Eles visualizavam os astros acima do horizonte. Em estudo, astrológicos e também astronômicos. Ou para resolver problemas geométricos, como calcular a altura de um edifício e também a profundidade de um poço. Ele tinha essas duas utilidades. O primeiro astrológico, ele foi criado pelo filósofo Ípaco e era formado por um disco de latão graduado na sua borda, um anel de suspensão e uma metriclina, que é uma espécie de ponteiro. Que é esse aqui abaixo. Então, é como diz, ó. Que ele era formado de um disco de latão graduado na sua borda. E aqui, como a gente vê, um anel de suspensão e uma metriclina, que era uma espécie de ponteiro. É esse aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. Então, esse era o formato do astrológico. O primeiro que foi inventado. Posteriormente, foi desenvolvido pelos árabes islamitas no século 60 e readaptado pelos portugueses para navegação com a criação do astrológico náutico. Este era um versante significado do um tradicional que tinha a possibilidade apenas de medir a altura dos árabes para ajudar na localização em alto mar. Nós temos a imagem dele. Ele foi readaptado pelos portugueses. E a função dele era apenas ajudar na orientação deles em alto mar, nas grandes navegações. O que eles faziam. No século de Zorro, um oficial da marinha inglesa desenvolveu um novo instrumento de orientação para a navegação. O sexto, o sextante. Trata-se de um instrumento elaborado para medir a abertura angular na vertical de um ático e um horizonte com o objetivo de encontrar o posicionamento global aproximado para a navegação. Ele serve também para calcular a distância a partir da comparação do tamanho aparente dos objetos. Aqui nós temos a imagem dele. Sextante aqui. Aqui nós temos a imagem dele aqui, como é que ele era feito. Ele foi criado no século XVIII. Esse é o oficial da marinha. A gente pode observar lá também no livro. E aqui está mostrando como é que ele era utilizado. As duas imagens. Aqui nós temos a imagem abaixo. Aqui todo o formato dele. Como é que eles faziam. Aqui está mostrando como é que eles utilizavam. E eles estão mostrando lá no horizonte. Eles olhavam e tinham a visão do horizonte para onde eles estavam indo. Então, por permitir medições angulares com grande gratidão, o sextante foi, a partir das grandes navegações, considerado um instrumento de maior importância para a história da navegação. E por esse fato, ele foi conhecido como símbolo da navegação marinha durante mais de dois séculos, até a criação do sistema de posicionamento global, que é o GPS. Ele foi substituído pelo GPS. Ele foi utilizado na navegação e foi um instrumento muito, muito importante naquela época. Aqui ao lado, ele está mostrando aí o homem do cérebro e do tesouro utilizando o sextante, que é o instrumento de navegação recém inventado. Aí está mostrando como é que eles utilizavam, o posicionamento que eles colocavam diante deles e como é que eles faziam para ver o horizonte. Então, aqui nós temos do lado a geografia em cena. Vocês podem estar lendo aí que é o manejo do astrolabe, como é que eles faziam. Eles precisavam de duas pessoas. Existia a participação de pelo menos duas pessoas. Sua forma consistia em um grande circo, por cujo interior construía uma régua. Uma pessoa suspendia o astrolabe na altura dos olhos, alinhando a régua com o sol enquanto o outro lia os graus marcados no círculo. Então, para utilizar ele eram para as duas pessoas. Então, na página 40, vocês podem ver a geografia em cena. Também está mostrando como é que ele era utilizado. O posicionamento do sextante é muito simples. Ele mede o ângulo entre os dois objetos. Observa-se inicialmente o horizonte por meio da luneta que se encontra em uma extremidade nova. Então, aqui está mostrando, né, passo a passo como é que eles utilizavam esse meio de orientação. Então, aqui foi só para a gente continuar, né, esse assunto aí sobre orientação. Aqui eu falo sobre os meios de orientação artificial. Então, como a gente viu que antes de eles criarem esse instrumento, o homem se vaziava pelo sol e pelas estrelas. Quando não era possível ver nenhum desses dois astros, então, com a necessidade que eles tiveram, porque eles se perdiam no meio da viagem, né, não tinha contato com pessoas ou não, né, então, na necessidade, eles criaram esses dois instrumentos. Também nós temos a bússola, né, também foi um instrumento criado no chinês, que também serviu muito para as navegações e ainda hoje também ele é utilizado. Então, essa foi nossa aula de hoje, né, que vocês possam ter compreendido um pouco. Então, vocês podem estar pesquisando também, né, sobre eles na internet, para vocês terem conhecimento de... porque tem vários modelos, então, vocês podem estar pesquisando para conhecer mais sobre esses dois instrumentos estudados hoje. Então, para finalizar a aula de hoje, vocês vão estar fazendo atividade no Atlas, não é que no livro, no Atlas, na página 21 e a página 22. E para a conclusão desse assunto, que vai falar um pouco também, continuando sobre os meios de orientação. Então, vocês vão estar fazendo em casa, que vai falar sobre orientação terrética. Então, façam, viu? E na próxima, gente, quando a gente se encontrar, a gente está fazendo a correção dessas atividades e também da atividade interior da aula passada. Fiquem com Deus e até a próxima!